Eu já tô aqui na minha escola, não vou acreditar. Ai, tô indo pra lá, vou ter pra lá. O que é errado? Então é assim que funciona. Eu só vou fazer isso. É bem diferente. Olha lá, meu. Eu já tô na minha escola, quero ir embora. Já tá na hora de ir embora, já tá aberto. Posso ver? O portão já tá aberto, já, nossa. Eu quero ir embora dessa casa, se não assombrar. Pode jogar. Não, mas agora é nessa, meu. Você tá jogando. Oh, senta aqui. Olha só isso, que maluco isso. Eu já tô aqui na minha escola. Eu já tô jogando, jogo aqui com o bebê. Olha, o desafio é vocês deixarem o like antes que eu pulo dessa linha, antes que eu pulo de uma linha. Olha, eu já vou deixar o like. Olha, eu vou dar até três. Aí eu vou deixar pra você deixar o like, hein? Um trolei. Não trolei. Então, gente, já tô dando calma do meu pai, né, pai? Olha, eu tinha que ligar um pouquinho aqui, ó. A tia falou pra eu guardar, mas meu pai chegou na hora. Chegou na hora. Meu pai. Meu pai chegou na hora. Chegou na hora. E hoje a minha mãe mandou uma coisa que eu nem gosto, só que eu tava dizendo que ia gostar, só que dentro desse negócio, que é muito lindo. Olha, tem um diferentinho. E aí eu já tô aqui com o meu lagarto, que eu chamo de maçã. Eu já deu nome pra esse lagarto, já sabia, papai. Já deu nome pra lagarto, já dei. Então já dei, que eu já tirei tudo. Ah, o nome dele agora é Jelis Creudo. Então esse aqui é o meu favorito. Então... Ai, só mais 10 minutos. Ai, já cheguei em casa. Vocês estão vendo que tá colocando o sol aqui, né? Cada... Eu vou aproveitando e mostrando aqui. Aqui, ó. Aqui, a casa do meu pai. Gente, eu voltei aqui, ó. Porque a porta tava muito difícil de abrir. É, por isso que eu até pausei aqui, ó. Pausei aqui, ó. Tá, mas gente, isso sabe? Fechar o pontão aqui, ó. E aí? E aí? Vamos lá. Tem duas letras que tem no meu nome. A e R. A e R, A. No bar. Letra escrita lá em cima está escrito a bar. Vem, vá. A letra está escrita em cima a bar, não sei. Mas olha só. A gente só tem essa luz aqui, que aqui é muito escura. Aqui foi de ontem. Ei, eu sou a mãe do Arthur, você vai filmar eu? Uh-huh. Oh, mãe. Ah, eu sou a mãe. A letra está escrita lá em cima. A letra está escrita lá em cima.